Tu gosta de boca rosa? Não gosta, Gabri? Eu gosto, gente. Gosta ou não gosta? Tu gosta? Nossa, eu não gosto. Eu gosto de outra coisa aí, Marcelo. Deu de boca rosa. Ela gosta de boca rosa? Caramba! Não, ela gosta. Ai! Fiquei dependendo, gente. Caramba, que legal. Eu pensava que eu quase não te vejo. É? Bocão rosa. É, eu não uso muito. Eu sempre uso. Você sempre coloca uma boquinha rosa. Eu super gosto.